E na nossa TikToker Masterclass, nós temos, bom, nós sabemos que a TikToker Masterclass nós trazemos sempre um dançarino para ensinar o amigo DJ, nós lá na casa também, se nós queres aprender, vai, para ensinar alguns passos que nós podemos fazer. Hoje nós temos um dançarino contorsionista que chama Lino Souza. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom. Tudo, muito gostoso. É, está atrativo. Está atrativo também. Lino, explica para o público o que é ser um dançarino contorsionista. A contorsionista é para fazer movimento, além de que um corpo humano, normal para conseguir fazer, pode movimento além de que alguém é capaz, tipo abspargate e entre outros movimentos. Isso não é isso que eu quero dizer, então, mas hoje é que você está bem ensinada a fazer nada para morrer. E ninguém está bem rachã dentro do programa. Eles vão dizer, hoje você está bem fazendo coisa de casa, até hoje, até, tiga a mesinha um bocadinho, uma espalheta, tenta fazer. Mas nós não. O que é que você vai para aquela área? Não é. Em começo, já uns amigos, já começam a trabalhar antes de hipóteses. Depois, não começa a ter interesse. Ela é meio, em começo a empreender turf. Depois, como bem mais para frente, começa a treinar mais contorsionismo também. Ok. Dançarino contorsionista exige muita flexibilidade no corpo. É uma questão que você treina ou você já tem alguma facilidade, alguma flexibilidade no corpo? E foi um amigo que começa a ter ensinado, Choma Ito. Ele é catafose contorsionista, mas ele até conseguiu hoje, ele tem ensinado movimentos, e eu pôr no fose. A partir dele, como ele foi a minha base, que empreende tudo aquilo ali. Mas acho que o público lá na casa gosta, ele gosta mais curioso, não? Onde ele está fazendo, depois, não está com essa conversa, para morrer. E me é muito curioso dessa contorsão que sabem quando isso ali, né? Então, não está bem para nós, palco, debaixo, para ensinar, não? Um pouco, exatamente. Lembra onde que foi? A licença é bom, mas acho que o equipo tem que terá o espaço, se não. Sim, dá o espaço. Ah, é isso aí. Exato. Deve o espaço, tua vontade. Ok, chamo de música. É isso aí. É isso aí. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Jesus Christ 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 Jesus Jesus Christ